Setor líder em exportações, o agronegócio foi tema de um dos mais concorridos painéis do Fórum de Investimentos Brasil 2017. Ao lado de representantes de empresas de tecnologia e insumos agrícolas, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, defendeu o uso da tecnologia para o aumento da produtividade da agricultura brasileira. Além do uso da tecnologia para aumentar a produção, outra forma do Brasil ampliar a participação no mercado mundial de alimentos, segundo o ministro Blairo Maggi, é abrir as portas para a importação de produtos de outros países e assim ampliar o número de parceiros comerciais no mundo. Para o ministro, quem quer exportar não pode ter receio de importar. Nós no Brasil temos uma grande dificuldade, é permitir a importação de alguns produtos para melhorar a qualidade dos nossos produtos e para fazer com que as nossas fábricas sejam tão competitivas quanto o resto do mundo. Então, ainda o Brasil precisa aprender que mercado, comércio, tem duas mãos, o container que leva é o container que traz. E a abertura do mercado interno como moeda de troca para o aumento das vendas de produtos brasileiros para outros países foi o tema do painel que teve a participação do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Marcos Pereira defendeu a celebração de acordos bilaterais de comércio e a modernização do Mercosul como formas de ampliar o comércio exterior do Brasil. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços explicou que o governo brasileiro tem realizado mudanças e ajustes como a criação do Portal Único de Exportações e o programa Rota 2030 voltado para o setor automotivo. O Portal Único do Comércio Exterior, que é uma grande iniciativa e a implementação desse portal está plenamente vigente no Brasil, ela permitiu com que o Brasil não caísse dois pontos no doing business deste ano e já está plenamente funcionando o módulo exportação modal aéreo e estamos prontos para colocar no ar o modal marítimo e terrestre. Então, vamos lá.